Olá pessoal, hoje o vídeo é de comprinhas do AliExpress. Chegou algumas coisinhas aqui pra mim hoje. E também tem algumas que acumulou, eu vou estar mostrando pra vocês. Vou começar por essa bolsa. Gente, eu achei ela muito linda, olha o brilho. Ela é bolsa pequena, aqui, pra colocar de lado, mas pra sair, né? Ela tem esse brilho. E tem essa alcinha. Olha, eu amei. O material dela é super bom. Ela é assim, ó. Tem dois bolsinhos. Cabe até bastante coisa. E tem aqui assim, também. Um bolsinho. Eu gostei, eu achei que valeu a pena. O preço dela foi R$12,44. Outra coisa que cheguei aqui também foi esse óculos. Ele é rébita da Lacoste. Só que ele ficou meio grande em mim. Vou nem colocar aqui, não ficou muito bom. Eu vou dar pra alguém ele. Mas eu achei a qualidade super boa. Olha, ele é grossinho. A cor dele vem bem direitinha. Ele é até bonito. Foi R$4,99. Gente, eu tô falando o preço em dólar, tá bom? Agora eu vou abrir as pinzinhas que chegaram hoje. Chegou essa pulseirinha aqui masculina. Eu comprei ela pro meu esposo. Ela foi R$2,00 e pouquinho. Vou botar os preços aqui embaixo pra ficar mais fácil. Eu comprei também esse negócio de colocar o celular. que coloca atrás do celular. Você põe o dedinho. Olha, ele é assim, ó. Ele foi R$1,20. Esse eu lembro o preço. Eu achei a qualidade boa. Olha, ele faz assim. Você coloca o dedinho. Eu adoro. Aí você tira esse adesivinho e cola com o seu celular. Qualidade bem boa. Deixa eu ver aqui mais aqui. Chegou esse estojinho. Que ele é um kit de tesouras pra dar banho em cachorro, cortar. Deixa eu pedir essa cor aqui, ó. Deixa eu tirar essa aqui. Tem super bem embaladinho. Ó. São três tesouras. Vem esse pentinho aqui, ó. Porque eu estou morando nos Estados Unidos, então aqui é bem caro pra levar o cachorro no grooming, no pet shop. Então eu mesmo vou fazer em casa. Tesoura também vem bem afiada. Eu já testei. Tem um ótimo corte. Tem que ter que tomar cuidado. Ela vem bem embalada. Gostei muito dessa tesoura. Ela foi 14 porco. Também essa esponjinha. Ela tá bem famosinha, ela pra limpar o rosto. Gente, isso é muito bom. Muito bom. Eu gosto de usar ela não todo dia, que eu acho que todo dia ela resseca o rosto. Mas eu tô usando ela um dia sim, um dia não. E eu tô vendo muita diferença, inclusive em espinhas na minha pele, porque eu tenho muito problema com espinha por conta de maquiagem e não sei, talvez, do meu organismo. E ela é muito boa. Tirou... Nossa, tirou muita espinha que eu tinha. Acho que diminuía no meu rosto uns 80%. Eu indico super comprar essa daqui, ó. Eu comprei algumas bijuterias também. Comprei esse colarzinho aqui. Ele é tipo uma gargantilha. Podia até ter colocado ele. Eu acho que ele fica super bonito com certas roupas. Eu amo bijuterias assim de estrela, de coraçãozinho. Eu amo. E eu amei esse daqui. Eu já tava namorando ele há muito tempo. Bem bonitinho. Eu comprei também acessórios para o cabelo porque eu tô gostando muito de prender o cabelo assim e colocar um acessório atrás. Então eu comprei três. Eles ficam cada um 60 e pouco centavos de dólar. Eu comprei esse aqui. Esse de estrelinha. Tem três estrelinhas. E um de coraçãozinho. Deixa eu tirar bem embaixo pra gente tirar ele. E esse aqui decoraçãozinho com pérola. Bem bonitinhos. Amei a qualidade. Bem boa a qualidade. Ainda em acessórios eu comprei esse arquinho aqui. Tá usando bastante esses arquinhos. Eu achei ele super bonitinho. Ele foi R$2,50. Gostei bastante. A qualidade dele é super boa. Outra coisa muito boa pra comprar nesse site da China no Aliexpress são alicates de unha. Eu nunca imaginei que poderia ser bom. Mas, gente, vem muito amolado e a qualidade é super, super boa. Esse aqui foi R$2,72 e esse aqui R$2,20. É muito, muito bom. Super indica. Eu comprei também essas serinhas de depilação. Elas são aquelas que aparecem no videozinho que elas não arrebentam. E elas não arrebentam mesmo. Você consegue tirar de uma puxada só. Eu gosto de fazer depilação com cera quente. E ela é muito boa. Ela vem esses mãozinhos assim. Bem baratinho. Gostei. Agora, maquiagem. Eu comprei essas sombras líquidas. Porque elas são bem brilhosas, bem brilhosas. fazer um swatch. Olha que lindas elas. Elas brilham demais. Elas têm gris cores. Comprei também esse kit de pincéis. Ele vem 21 pincéis e vem mais pincéis para olhos e para esfumar. Eu achei ele super bonito. Olha o cabo dele. bem bonito. Aqui é rose gold, o ferrolho. E essa ponta... Eles são pincéis sintéticos. E aqui verdinho. Achei muito lindo esse pincel. Comprei também esse aparelho aqui de depilação com luz pulsada. Eu vi review dele e tinha muitas pessoas falando que é bom, que ele funciona muito bem. Ele foi um aparelho não muito barato. Foi 63... 73... Ele foi 73,55. E eu ainda não usei. Eu vou testar e vou fazer um review. Se vocês quiserem ver, vocês se inscrevem aqui no canal que eu vou estar fazendo um review desse aparelho com antes e depois. E ele é assim. Esse foi bonitinho. Eu pedi rosa. Tinha outras cores também. A caixinha... A caixinha dele vem assim. E ele vem outras cabeças pra colocar nele, ó. Porque ele dá... Ele... Você pode usar ele 5 mil vezes. Você pode usar ele 5 mil vezes. Vem essa cabeça aqui. E por último... Chegou roupa. Eu vou fazer um outro vídeo só com roupa porque eu quero fazer o videozinho experimentando do lado. Só vou mostrar esse aqui que acabou de chegar. Eu já tô curiosa pra abrir. Pra não esperar pro próximo vídeo. Comprei esse shortinho de couro. Já gostei. Ele vem com esse cintinho. Esse aqui é um tamanho G. Eu fiquei com medo de pedir M. Meu tamanho geralmente é M. Eu fiquei com medo porque na China os tamanhos são menores. Eu pedi G. Eu acho que vai dar. Bem bonito. Ele vem com essa etiqueta falando que é da Zara. Mas... Eu não sei. Então foi isso o vídeo. Se vocês... Então foi isso o vídeo. Se vocês quiserem continuar assistindo, eu vou gravar a parte 2 só com roupas. E vai chegar outras coisas também. Eu vou estar gravando. Então inscreve-se... Então inscreve-se aqui no canal. Deixa o seu curtir se quiser continuar vendo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!